Estamos aqui no João Viana, Secretaria de Infraestrutura para realizar um serviço de reparação aqui deste trecho na rua da Mangueira, para dar acessibilidade aqui aos moradores. Trabalhos acontecendo. Tem uma carrada de barco chegando aqui para poder realizar aqui esta reparação. É só fazer uma limpeza aqui para receber esse material. Emário, tu que sabe se tu vai lá na frente e bota ele aqui também. Pode ser, que é melhor do que tu ir para lá. E essa ferra de branco?